Fala galera do canal Riff, sou Sérgio Filho e estou aqui para fazer do pior ao melhor do Rush. Eu vou tentar fazer a tarefa hercúlea de elencar 19 discos na ordem de preferência barra relevância. A gente sempre leva em consideração alguns critérios e a maioria deles é pessoal. Então se você não concorda com a minha opinião, coloca aí nos comentários qual seria a sua ordem preferida. Infelizmente a gente teve a perda do Neil Purge, um dos maiores bateristas do mundo. Isso é referência para quase todo mundo que toca um instrumento. E por isso a gente resolveu reunir aqui a obra extensa do Rush, que é uma das maiores bandas de progressivo do planeta. Essa denominação ainda é meio obscura, nem todo mundo concorda que o Rush é de fato uma banda progressiva, porque os caras tiveram uma carreira muito grande. Foram 40 anos na estrada, 19 discos e muita música. Então vamos lá, na 19ª posição eu coloquei o primeiro disco homônimo chamado Rush, de 1974. Primeiro disco da banda e o único sem o Neil Purge na bateria. E a única música desse disco que a banda levou ao longo dos anos nos seus turnês é Working Man. Na 18ª posição, o disco Caress of Steel, de 1975, é o disco da banda que apontou para o lado do rock progressivo e a gente pode considerar que seja o primeiro disco de fato progressivo da banda. Na 17ª posição, o disco Snakes and Arrows, de 2007, que tem a música Far Cry como seu principal single. Na 16ª posição, o disco Test for Echo, de 1996, que teve como singles a faixa título e a música Driven. Uma curiosidade sobre esse disco é que ele foi mixado por Andy Wallace, que foi responsável por uma mixagem de Nevermind. Na 15ª posição, o disco Presto, de 1989, e foi um dos discos que marcou o retorno da banda às suas raízes mais guitarrísticas, usando menos sintetizadores nas suas músicas. E a balada The Pass é a música mais marcante desse disco. Na 14ª posição, o disco Hold Your Fire, de 1987, foi um dos discos de pior sucesso comercial da banda, mas trouxe a música Time Stand Still. Na 13ª posição, o disco Signals, de 1982, que foi um disco que trouxe cada vez mais sintetizadores para o som da banda. As músicas mais marcantes desse disco são New World Men e Subdivisions. Na 12ª posição, temos o disco Power Windows, de 1985, que trouxe a música The Big Money. Na 11ª posição, o disco Grace Under Pressure, de 1984, que trouxe a música Red Sector A. E também trouxe um monte de elementos novos na banda, no som da banda, como o reggae e o ska. Na 10ª posição, de 1978, temos o disco Hemispheres, que trouxe a música instrumental de 9 minutos, La Villa Estrandiato. Na 9ª posição, temos o disco Fly By Night, de 1975, o segundo disco da banda e o primeiro com Neil Peart na bateria. Nesse disco, a gente teve os sucessos Fly By Night e By Thor and the Snow Dog. Na 8ª posição, o disco Permanent Waves, de 1980, que trouxe os sucessos The Spirit of Radio e Free Will. Na 7ª posição, temos o disco A Farewell to Kings, de 1977. Ele trouxe as músicas Xenadu e Closer to the Heart. Na 6ª posição, temos o disco Clockwork Angels, de 2012. Foi o último disco gravado pela banda e, por incrível que pareça, é o único disco conceitual da banda. É o único disco em que todas as músicas contam uma mesma história. Na 5ª posição, o disco Roll The Bones, de 1991, o disco que marca o retorno da banda às paradas da Billboard. O disco, naquele ano, atingiu o terceiro lugar. Roll The Bones e Bravado são as músicas mais famosas desse disco. Na 4ª posição, temos o disco 2112, de 1976. A faixa título, que contém mais de 20 minutos de música, é uma pérola do rock progressivo. Esse disco segue sendo o segundo disco mais vendido da banda até hoje, com mais de 3 milhões de cópias vendidas. Na 3ª posição, temos o disco Counterparts, de 1993. O disco marca um momento de tensões na banda entre Alex Lifeson e Gary Lee. O guitarrista queria cada vez menos teclados na banda, enquanto o baixista queria cada vez mais. Entretanto, no resultado final, o disco tem poucos teclados e muito mais guitarra. Os maiores sucessos desse disco são Animate, Stick It Out, Cut To The Chase e o instrumental Leave That Thing Alone. Na 2ª posição está o disco Vapor Trails, de 2002. É o disco que marca o retorno da banda após uma sequência de tragédias na vida pessoal de Neil Peart. Vapor Trails foi o primeiro disco desde Cares of Steel a não conter nenhum teclado. Esse disco contém os sucessos One Little Victory, Ghost Rider, Secret Touch e Offshine. Uma curiosidade sobre esse disco é que em 2013 a banda resolveu remixar o disco inteiro, porque ela nunca tinha ficado satisfeita com o resultado da versão original. Na 1ª posição, o disco Moving Pictures, de 1988. O disco que marca o retorno da banda às músicas de menor duração, um pouco mais distante daquela raiz progressiva que vinha se construindo ao longo dos anos 70. Nesse disco temos os sucessos Tom Sawyer, Limelight, YYZ e Red Barqueta. Em 2011, a banda passou pelo Brasil com a sua turnê Time Machine, que comemorava os 30 anos de Moving Pictures, tocando o disco na íntegra durante os shows. Moving Pictures é o disco de maior sucesso comercial da banda, já tendo vendido até o momento mais de 4 milhões de cópias ao redor do mundo. E aí, gostou da minha lista? Se você gostou ou não, coloca aí nos comentários pra gente saber. Faz a sua lista também. Curte, compartilha, espalha a palavra. Marca aí o sininho pra receber as notificações e ficar sabendo de tudo que a gente faz aqui no canal Riff. Valeu? Música 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 Música